olá amigos hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma publicação nova de pacote de pedestres no site da mixmods que é o pacote aqui ó vados pads v2.0 tal uma versão nova corrigida tá pedestres em alta definição e hd que eu vou deixar o link aí na descrição tá vou fazer o vídeo rapidinho só para demonstrar compartilhar com vocês que eu sempre compartilho esses pacotes de pedestres aqui no meu canal com vocês sempre que aparece coisa nova eu tô aqui compartilhando né então a atualizado no dia 29 do nove aqui atualização alguns pedestres foram atualizados para a versão mais recente todos os textiles foram desbloqueados foram reconstruídos com o mip mapping com pressão correta então tem aqui algumas imagens aqui ó do alto vados mod está aqui ó tem um morgão firma que policial então aqui tem algumas imagens está tudo em alta definição aos policiais ó mendigo é isso aí é foram muitos anos de de trabalho do moda russo o nome dele é levados e foi liberando cada skin de maneira separada assim o firefly juntou todas e fez pequenos ajustes lembrando que inclui todos os personagens das missões mas só fora das curtis n está dentro das curtis n enquanto você fazer as missão não vai aparecer essas skins lá não tá então ele recomenda que utilizar o em conjunto este ó esse aqui deixa eu abrir aqui ó para poder aparecer nas curtis n isso aqui ó quem for fazer as missões e que apareça os personagens em hd é só clicar aqui no carregando aqui deixa a internet aqui essa internet então é só clicar aqui que aparece é são só um pouco pesado sem grande impacto em pc pouco fraco ponto ruim é que tem o índice péssimo isto é o corpo fica torto ao realizar animações pés enfiados no chão não movem a boca muito menos a sobrancelha seria ótimo se alguém é corrigir se isto tá então tá aqui o alto vados e o montado o pacote que pelo fly fly então aqui é o que ele recomenda aqui ó está lá por cima esse outro aqui ó é que eu tô sem internet mas eu nem vai tá bom então vou deixar o link na descrição eu já coloquei aqui o pacote dentro do mod loader e eu já vi que está funcionando aqui direitinho tá você vê que estão bem redondinhos e tudo lembra muito os pedestres do do gta 5 olha só já temos aqui os pedestres já que a gente conhecidos em alta definição né todo redondinho sombreamento bacaninha né até a bunda seca dele aqui ó você vê que estão bem bem legalzinho membros de gangues nova eu só acho esses pedestres um pouco mais cheio eles a uma versão estilo do gta 4 eles são bem mais troncudos e os pedestres do gta 5 são mais magrelinhos tá esse aqui ó isso aqui tá bacaninha isso aqui ó tá tudo tá tudo bem legal tá tudo em alta definição né então ó vamos mostrar rapidamente aqui com skin selector personagens principais aqui os novos policiais ó e o smoke rider emet andré ó olha só a definição do césar aqui ó a tatuagem dele ó tá vendo um risquinho na sobrancelha tudo tudo bem caprichado tá o izimu catalina olha o cláudio aqui não tá com a modelagem tão boa não a cara dele tá meio quebrada aqui os os elementos 3d aqui ó aqui os mecânicos o resto pelo que eu vi tava tá bacana aqui ó eita bibitinho e o ele com colete já que os pedestres vão mostrar rapidamente ó são todos os mesmos pedestres só que tem alta definição né eles bem modelados eu vou passar rapidinho para o vídeo não fica longo ó estão bem modelados e tudo mais então fica bem legal ó eu creio que não vai travar ó nenhum aqui mais nenhum aqui mais os mendigos lutador elvis ó modelado cabelo modelado ó ó olha ó ó o o o o o patins dela ó também muito bem modelado né ela fica ela fica andando na praia o patins ficou ficou bacana o vovô aqui ó ó o outro também tem um patins bacaninha as pernas tudo membros de gangues tudo remodelado muito legal muito bacana mesmo recomendo aí vocês utilizarem esse pacote zinho aqui ó quem monta um gta e personalizada aí deixar melhores gráficos e tudo mais e pacote zinho aqui tá muito top né porque são os personagens originais do jogo mesmo né ó as namoradas dele aqui do cj a vovozinha aqui parece tá com tá a modelagem da vovó também não tá tão tá meio quadriculado né o rosto dela tá perfeito ó fizeram perfeitinho redondinho ó cigarrinho na boca ó a textura tá mais nada que vai atrapalhar aí também não né é que eu uso o nb series ó aí fica muito destacado esses quebrados assim esses quadrado né com nb series direct sheets ó esse daqui esse aqui tá tá bem realista esse daqui ó o rosto desse ó parece que ele foge do padrão dos modelos né do do vados né parece que é um skin bem realista mesmo a textura do rosto desse cara aqui olha parece uma foto esse tá bem realista esse esse skin aqui o resto ó ó o rosto né apesar que todos estão realistas né você viram não travou nada ó passei até o palhaço tem aqui ó não travou nada tem os policiais aqui os paramédicos né o bombeiros sempre diferente um do outro e é isso aí galera todos funcionando aqui ó não travou nada viu passou tudo direitinho aí ó olha só o sombreamento ficou bem legal né beleza então é isso aí galera vou deixar o link de download aí na descrição do vídeo pra vocês fazer o download e adicionar ao mod loader mod loader né olha só como tá bonita né a roupa tudo tecido beleza e é isso aí então fui deixa o like aí se inscreva no canal se você for novo pra poder receber novos vídeos futuros então fui e aí e aí